Aqui, Patropi quase pronto, ainda não, já tá quase pronto, falta só a máscara. Porque pra quem não sabe, o Pessini é um dos maiores fabricantes de máscara desse país, ele mesmo faz a máscara dos personagens, né Pessini? É, eu faço a minha própria maquiagem, né, que a máscara pra mim é a maquiagem, porque eu não preciso ir lá no maquiador e tal. Enfim, todos os personagens, Fofão, Sócrates, o Charles, o... Pois é, porque quem não sabe, o Pessini é o Fofão, é o Sócrates, lembra do Sócrates? Não precisa explicar, eu só queria entender. O Fofão, faz parte da nossa infância, cara, e hoje eu sou colega desse cara. Olha que orgulho aí, ó, tá vendo? Bacana demais. É, eu sei, eu sei que você não quer ser, tudo bem, tá bom? Tudo bem.